Música Organizada pelo gabinete do vereador Wilson Serqueira do PT, em homenagem ao dia municipal da luta pela reforma agrária, celebrado no último dia 17, o Espaço Cultural Vereador Milton Ferrari recebe a exposição Terra, com diversas fotografias do movimento do Sem Terra. Música As imagens são do fotógrafo Sebastião Salgado. A mostra pode ser visitada até a próxima segunda, na Câmara Municipal. Além de imagens, terra com concepção e desenho de Lélia Salgado, traz textos de José Saramago e versos de Chico Buarque, relacionados ao tema. Música 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 Música